E o Alexandre Garcia resolveu desabafar e dizer tudo o que pensa sobre essa inversão de valores e também mandou o seu recado para os esquerdopatas. Vamos ver aí. Gente, hoje, na favela do Jacarezinho, houve uma operação policial contra o Comando Vermelho. 25 mortos, um policial civil. Mas já houve um movimento grande contra isso. O delegado-chefe do policial que morreu com um tiro na cabeça, porque é um bandido atirou nele, disse que o sangue desse homem, que estava lá defendendo a lei e a sociedade, deve estar nas mãos de quem está fazendo isso. Por exemplo, o ministro Fachin já anunciou hoje mesmo que vai tocar um pedido do PSB para obrigar o governo do Rio de Janeiro a diminuir a letalidade da polícia. Ou seja, o policial, se for atacado, não pode silenciar o atacante. Deixa que ele atire os de um fuzil lá mesmo, na cidade. O delegado disse que também se referiu a entidades de direitos humanos que já se mobilizaram, Ministério Público, onde é que se viu matar bandido? Eu fico pensando, por que essa inversão de tudo nesse país? Inversão de tudo. Se está curando, não pode curar. Se está matando bandido, não pode. Foi só criancinha que morreu. Não tem muita importância. Provavelmente o atacante é vítima da sociedade. Estão invertendo tudo. É para destruir o país, destruir a família primeiro, porque senão não destrói o país. Destruir a religião, porque senão não destrói os valores. Destrói o país. E por que? Porque, minha gente, esse país está fadado a ser o maior potência do mundo. É só olhar para o nosso potencial. O Alexandre Garcia é sempre excelente em suas análises. É verdade, Pé de Pano. O Alexandre Garcia é uma pessoa muito inteligente e que tem também muita sabedoria. Você gosta muito dele, Pé de Pano? Gosto demais, eu assisto todos os vídeos. E o que você faz nos vídeos dele, Pé de Pano? Eu sinto meu coice no like. Isso, 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 isso. Decepção para a esquerda no Brasil. Tá certo, Pé de Pano. Realmente merece um coice no like. Um coice no gostei. Afinal, o Alexandre Garcia mandou muito bem. E neste vídeo, melhor ainda, ele mandou toda a real. Disse tudo o que pensa nesse desabafo. Parabéns para o Alexandre Garcia. Mas e você que assistiu este vídeo? O que você achou desta fala deste grande jornalista? Deixa sua opinião aí embaixo que eu quero saber, hein? E não deixe de se inscrever aqui no canal. Aqui estamos fechados com o Capitão até 2026, né, Pé de Pano? Hashtag fechados com o Bolsonaro. Hashtag fechados com o Alexandre Garcia. Isso eu não vou admitir. É isso aí. E para a esquerdalha, para os esquerdopatas, é melhor já ir se acostumando, hein? É bom, pessoal, já ir se acostumando aqui conosco e assim, ok? Um forte abraço. Capum.